Olá pessoal, sou o Alex Gruto na grande final do concurso maior imitador do Brasil Queria agradecer a todo mundo aí que torceu pela garra Agradecer aos outros participantes também, o Guilherme Bins que tá na final comigo Agora vamos esperar as próximas etapas aí pra ver quem vai ser o pessoal que vai compor o grande time da super final Então eu agradeço a todos que torceram, o pessoal do Twitter, do Orkut, que me adicionaram no MSN Então, ó, muito obrigadão mesmo E vamos aguardar quem sabe, né, não sou aí o maior imitador do Brasil Se eu ficar entre os 10 eu já tô feliz Mesmo assim, brigadão aí pela torcida Espero contar com vocês aí no apoio aí se precisar Valeu!